O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã dessa segunda-feira na SC435, no bairro São Roque, em Gravatal. O motorista de um caminhão com placas de morro da fumaça perdeu o controle do veículo e acabou capotando na rodovia. Ele estava carregado com ração para peixes e a carga acabou ficando espalhada às margens da rodovia. O condutor sofreu algumas escoriações e se recusou a ser encaminhado ao hospital. A polícia militar rodoviária controlou o trânsito no local e os bombeiros de armazém prestaram atendimento.